Boa noite, boa noite queridos amigos, uma alegria estar aqui com todos vocês para fazermos a nossa reflexão do Natal. Babi está presente aqui entre nós, uma alegria Babi contar com você para te desejar ao vivo e a cores um feliz Natal, que na verdade o Natal deveria ser todo dia. Livânia, boa noite, feliz Natal para todos nós, uma alegria contar também com você, vamos aqui marcar o tema de hoje, somente para ficar registrado. Opa, não está fixando o comentário hoje, não sei porquê, ué, o que está acontecendo que não está fixando? Bom, isso não vem, não interessa, né? Nós marcamos esse vídeo, essa live especial para fazermos reflexões do Natal, saber de cada um de vocês, como é que está, como é que foi o seu Natal. Sabemos que muitas pessoas tiveram dificuldades neste Natal, um Natal diferente realmente, não dava para se reunir com muitas pessoas, não dava para se ter quantidade de abraços, beijos, aconchego familiar, então realmente a gente pode dizer que este foi um Natal diferente. Mas até que ponto o Natal não teria que ser um pouco melhor, um pouco mais íntimo? O Livânia está dizendo que saiu a revista do Mundo Jovem Espírita, nós tivemos a grata satisfação de participar, escrevendo um artigo sobre Tiago Maior, está lá na revista do Mundo Jovem Espírita, que o pessoal faz com muito, muito carinho. Ah, o seu Natal foi tranquilo, nós também, Livânia, graças a Deus. Eu tive até a intuição de fazer uma live ontem, eu costumo dizer o seguinte, que essas lives a gente acaba fazendo para nós mesmos, para nós que estamos aqui fazendo, é uma oportunidade da gente estar entrando em sintonia com a espiritualidade. Às vezes a gente não tem o tempo suficiente para fazer uma prece, mas a possibilidade de estarmos entrando em sintonia com cada um de vocês, com o nosso querido Jorge, que chegou também, um querido do coração. E nós estamos, então, Jorge, fazendo essa live aqui, mas para fazermos algumas reflexões do Natal. e todos nós, na verdade, um ou outro, vamos tirar um pouco a música, deixar para o final, para a gente também conseguir estar um pouco mais concentrado nas nossas divagações. E eu estava perguntando a cada um de vocês, Jorge, como é que foi o seu Natal? passou bem? A Babi, já tivemos contato com ela, ela já também falou para nós. E a gente também estava dizendo, né, Jorge, que este Natal foi um Natal diferente. Foi um Natal que não houve tantos abraços, como houve tantos apertos de mão, beijos, aconchegos com muitos e muitas pessoas. E também a gente sabe que muitas pessoas tiveram que passar sozinhos. E às vezes a gente pensa assim, mesmo naquelas pessoas que passaram sozinhos. Melhor assim também, né? Porque quantos irmãos passaram a noite nos hospitais, não só trabalhando como médicos, atendentes, enfermeiros, mas acamados, passando um Natal com dores, com provações difíceis. E a gente sabe, eu passei por uma experiência desse tipo com o meu pai, há dois anos atrás, eu passei a noite de Natal com o meu pai no hospital. Então, a gente sabe que não é fácil. É uma situação que deixa a gente tocado, assim, quando chega a época do Natal, porque a gente lembra situações já vivenciadas. Então, a gente sempre diz assim, se a gente tiver um Natal de paz, de harmonia, de tranquilidade, é o mais que precisa. Quantas vezes reuniões acabam surgindo, e nessas reuniões acabam trazendo discussões, discórdias, porque, queira ou não, o encontro de pessoas, quando se reúnem ocasionalmente, sempre vem à tona alguns assuntos desagradáveis. E a gente sabe que essas coisas acabam acontecendo. O Jorge está dizendo que o Natal foi íntimo, familiar, sem muito estresse, da esposa para fazer comida para muitos. Enfim, o Natal é diferente, mais tranquilo. É bom mesmo, né, Jorge? Eu digo assim, na verdade, não que a gente não precisasse fazer alguma... alguma comemoração, um prato diferente. Mas, eu pensei assim, né, essas lives dão para a gente a oportunidade da gente pensar, refletir. E o Natal traz também essas reflexões. Andréia Antunes, boa noite, seja bem-vinda. Como é que foi o seu Natal, Andréia? Diga pra nós, nós estamos aqui fazendo essas reflexões em conjunto. Nosso querido Vítor também estando, entrando aqui com a gente. E eu estou trazendo essas reflexões do Natal para fazer uma troca, né? Saber como que foi o Natal de cada um de vocês. E o nosso, graças a Deus, foi tranquilo. E eu estava dizendo que é importante da gente fazer essas lives porque elas trazem uma harmonia para a gente. E eu não estava na minha programação fazer a live ontem. Foi uma live curtinha. Assim como essa também, espero que não seja muito longa. Mas para que a gente possa entrar em contato com vocês, em contato com a espiritualidade. Porque a gente não entra aqui sozinho, né? A gente sempre sabe que quando a gente se propõe a fazer uma live, a gente está entrando em contato com a espiritualidade. E foi muito bom eu ter feito essa live ontem, que ela me deu uma harmonização. O meu Natal consegui fazê-lo tranquilo. Porque às vezes a gente sempre reclama do outro. E muitas vezes nós estamos intranquilos, estamos agitados. A Andréia também falou que foi muito tranquilo. Que bom! A gente fica feliz. A gente fica feliz porque a gente sabe que quando a gente tem a oportunidade de encontrar familiares, muitos assuntos desagradáveis, que não foram resolvidos de uma forma harmônica no passado, eles vêm à tona. O Vitor está dizendo que só de ter que se preparar para a live, já nos auxilia. E a Livânia também dizendo que o Natal também foi muito íntimo. Por isso não... Ah, de vocês sempre foi muito íntimo. Não sentiram muito. É, realmente. Eu estava lembrando dos Natais da minha infância, que minha mãe tinha... Acho que eram oito... Eles eram em oito irmãos, é isso mesmo. Meu pai e a família eram em nove irmãos. Então, a gente como criança adorava as reuniões, que encontrava os primos e tudo mais, mas a gente sempre acaba sabendo depois, passado alguns tempos, que muitas situações ficavam... vinham à tona. Vinham à tona assuntos... Uma família grande normalmente acaba surgindo alguns desentendimentos. Mas hoje a gente fala que nem sempre precisa ser uma família grande, porque cada um tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, né? Mas que bom que eu vendo todos vocês. O Vitor também dizendo que foi bem tranquilo e gostoso, só nós de casa, simples e gostoso. Que bom. Eu fico feliz em saber disso, né? Porque a gente lembrar que o significado maior do Natal é esse encontro familiar e que a gente possa encontrar essa tranquilidade, essa intimidade, este recolhimento. e eu estava dizendo para vocês, não estava na programação fazer a live ontem nem hoje, mas a gente sente alguma coisa no fundo, como se falasse assim, mas você não vai entrar em sintonia, não vai entrar numa live, conversar com as pessoas queridas do coração, que é bom, né? Que é muito bom, porque eu falo a gratidão de fazer essas lives não é pela gente, é também pela troca que nós temos entre eu, vocês e a espiritualidade amiga. E a gente não poderia deixar, né? Na noite de Natal de fazer esta participação, de trazer essas pessoas queridas aqui para junto de nós, que é muito bom, que é muito gratificante mesmo, né? E, além do Natal, nós vamos entrar numa outra face, no Ano Novo. A gente sabe que o Ano Novo, ele, na verdade, na Terra, ele é diferente. A contagem do tempo é diferente do plano espiritual. Mas nós temos sempre essas comemorações, essas datas que têm um marco para nós. Inicia-se um novo ano, o ano de 2021. E nós também não saberíamos dizer em 2019 como que seria o nosso 2020. Boa noite, Isa Lima, seja bem-vinda. Estamos aqui fazendo reflexões do Natal. Gostaríamos de saber também, Isa, como é que foi o seu Natal? Como é que foi a noite de Natal? Como é que está sendo o seu Natal? Antenor Rodrigues também, seja bem-vindo. E o Vitor estava dizendo que sente muita falta do centro espírita. Realmente, né, Vitor? A gente sente a energia de uma casa espírita. Ela é muito gratificante. Ela traz muitas harmonizações para nós. E eu estava perguntando para você, estava falando agora, nesse momento, do Ano Novo. que se inicia. E a gente não tinha ideia, em 2019, o que nos aguardaria este ano. Realmente, foi um ano desafiador para todos nós. Não dá para dizer foi um ano comum. Foi um ano desafiador. E, graças a Deus, nós conseguimos chegar praticamente ao fim do ano de 2019, de 2020, perdão, com uma certa tranquilidade, como a gente estava dizendo, que passamos pelo Natal. Tivemos alguns queridos que partiram para o mundo espiritual. E a gente sabe que é ontem doloroso pessoas queridas partirem. Mas a gente, como é espírita, temos a conceituação muito clara de ser uma doutrina consoladora que nos dá a certeza de que a vida continua. Que nós não estamos aqui para viver, digamos, nesta encarnação eternamente. A vida nossa, ela é eterna. Mas ela continua. Ela continua. Grace, seja bem-vinda. Uma alegria contar com você também aqui. E nós estamos, então, agora, ao adentrar. A Isa está dizendo que o Natal foi muito simples, com o Evangelho e com muita paz e união. Nossa, gente, vocês soubessem a alegria que me dá. Vocês também que chegaram, viu, Grace? Como é que foi o Natal de vocês? A gente fica muito feliz, sabe, gente? Me emociono até de saber que esses queridos do coração, que são vocês que estão aí do outro lado, tiveram um Natal feliz, um Natal tranquilo. Porque não precisa muita coisa. Não precisa muitas comemorações, muitas comidas, comes e bebes, que a gente só se empanturra e depois fica reclamando dos quilinhos a mais que ganhou, né, que recebeu pelas comemorações. Não precisa muito. Estando bem em família, com paz, com harmonia, no resto, e com saúde principalmente, o resto vai tudo tranquilo, vai tudo bem. Isso é muito importante. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, mas eu gostaria também de deixar uma mensagem, assim, para a gente fazer uma reflexão já pensando em relação ao Ano Novo. Eu falei que eu ia colocar a mensagem que eu li ontem, mas eu não tive oportunidade ainda de eu colocar como imagem, mas eu vou fazer, vou montar a mensagem de ontem que eu li e vou colocar também a de hoje. Vou colocar as duas separadas. A mensagem de hoje para as nossas reflexões é o seguinte. Não alimente preocupações pensando no pior, afirmando que está sendo realista. Compreenda que isso gera sofrimentos inúteis para você e para quem está ao seu redor. Ser positivo não é ser otimista. Ser positivo é ter uma mente clara com discernimento sem nutrir expectativas negativas. Olha só, uma mensagem muito boa, muito boa. Nossa, que coisa, Antenor. Tive pior Natal, minha família me abandonou. Olha, a gente roga a Jesus que você possa receber da espiritualidade todo o amparo necessário, viu, Antenor? Todo o amparo necessário porque a gente sabe como é difícil uma situação dessa. Realmente, acredito que nenhum de nós passou por essa experiência que você está tendo. Mas, não desanime, não desespere, tenha fé, tenha fé em Jesus, tenha fé na espiritualidade maior que não desampara nenhum de nós. Jesus sempre, sempre, Antenor, vai estar ao nosso lado nos dando o lenitivo, nos dando o consolo, nos dando a força para seguirmos em frente. Nós não podemos julgar as situações porque você passa, porque você passou. Não podemos julgar a atitude dos seus familiares, mas a gente tem que lembrar que Jesus está no leme de nossas vidas, que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, que a gente tenha perseverança de seguir em frente. Viu, Antenor? Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Camila Tosini, nossa querida amiga também, está aqui conosco. E, Antenor, eu posso dizer a você que não perca a fé, não desanime, não se desespere. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de maior padecimento que o nosso querido Mestre Jesus, que tinha os seus apóstolos ao lado dele, um o traiu, outro o negou, e os demais abandonaram. Abandonaram Jesus, o Mestre que eles acompanharam durante três longos anos, que acompanhavam de todo momento. E Jesus sofreu o abandono, sofreu a negação, sofreu a traição. Então, a gente tem que pensar, está vendo o Jorge, eu entro com a mensagem agora, desculpe. Viu, Antenor? nós temos que pensar que o nosso Mestre recebeu tudo isso que a gente possa imaginar. E os nossos queridos aqui que estão pensando juntamente com você, Antenor, Andréia, o Vitor, estamos todos aqui neste momento vibrando por você. Todos nós estamos vibrando por você. Porque a gente sabe que o abandono é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente possa dizer. muito, muito triste. Mas a gente tem que lembrar do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus que veio até nós trazer esta maravilha que é o Evangelho. Peço a você que neste momento nós vamos depois, Antenor, já que você está colocando isso, nós vamos fazer uma prece. Tá? Todos nós aqui que estamos na nossa live, nós vamos estar orando por você, para que você receba a espiritualidade, olha como a Babi está dizendo, que a espiritualidade te ajuda neste momento e não perca a fé. Viu, Antenor? Não perca a fé, não desespere, não desanime, porque nós e a espiritualidade, neste momento, você não entrou nesta live por acaso e vejam como que é, queridos amigos. A gente, às vezes, pensa em fazer uma live para fazer reflexões do Natal e a gente nem pode imaginar o quanto a gente pode estar ajudando alguma pessoa. Então, neste momento que nós estamos aqui reunidos, viu, Antenor? Tenha certeza, nós vamos estar orando por você em especial, rogando a espiritualidade maior, rogando a Jesus que possa te amparar, te abençoar, te ajudar nesta dificuldade que você está passando. Certo, Antenor? Tenha fé, tenha confiança que Jesus está no leme de nossas vidas, viu? Eu vou pedir, então, agora, neste momento, vou colocar uma música aqui para nós fazermos as nossas reflexões para que a gente possa aproveitar a nossa esta prece com muita harmonia. Per um momentinho que nós estamos com um delay aqui das músicas. Um momentinho só que nós já vamos colocar, viu, Antenor? Aí a gente vai fazer a nossa prece. Deixa eu ver aqui a Ave Maria onde está aqui. que a gente possa rogar também, Antenor, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus que possa te amparar, te abençoar, viu? Então, queridos amigos, neste momento, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a figura meiga de Jesus, o nosso Mestre querido, que disse que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei convosco. E assim, querido Jesus, nos encontramos todos reunidos aqui. Nós aqui deste lado, os queridos amigos do outro lado desta live, pelo Instagram, e a espiritualidade que sempre, sempre, sempre está ao nosso lado. Vamos pedir aos nossos anjos de guarda, aos nossos protetores queridos, que possam nos auxiliar nesta prece que vamos estar fazendo, que possam dirigir os nossos pensamentos a todos aqueles que sofrem dores do corpo, da alma, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, onde houver uma dor, Senhor, onde houver uma lágrima, que possa, sua mão, amiga, amparar esses corações queridos. Temos também, Senhor, junto a nós, aqui nesta reunião, um companheiro que chegou até nós, o nosso querido Antenor, que, segundo ele, Senhor, passou por um Natal difícil, um Natal onde passou por abandono dos seus familiares. E vós, Senhor, já sabe dizer quanto é difícil a dor do abandono, da traição, da negação, e que, no seu momento mais difícil, passou por todas essas dificuldades. E vamos todos juntos orar pelo nosso querido Antenor, para que ele possa receber da espiritualidade, todo o amparo, toda a paz necessária, todas as emanações fluídicas que ele possa receber, da espiritualidade, este consolo que só Jesus, o aniversariante deste dia, pode transmitir a cada um de nós. E transmita a ele, pelas ligações fluídicas espirituais, Senhor, de todos os corações queridos que estão aqui conosco, toda essa energia, toda essa singela oração que nós vamos fazer neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Antenor, desejamos que você receba toda a energia da espiritualidade, toda a energia para que você possa estar em paz, estar em harmonia. Boa noite, Lúcio. Gratidão por estar aqui conosco. Gratidão a cada um de vocês que esteve nesta live de reflexões do Natal, que a gente fala assim que o acaso não existe, que a gente fale dizendo também eu entrei para fazer essa live por acaso. Não, não foi por acaso. Foi por estar junto com todos vocês. E eu só tenho a dizer uma única palavra, gratidão. Gratidão a todos vocês por estarem aqui dividindo comigo que nós pudemos de alguma forma auxiliar esse nosso querido irmão que certamente está passando por uma prova e na certeza irmãos que Jesus já o amparou já está confortando seu coração. Agradeço de coração a cada um de vocês por estar aqui comigo. Muita paz, muita luz e que tenhamos uma noite recheada de estrelas luminosas a envolver os nossos corações. Um beijo no coração de cada um de vocês. O Antenor está dizendo aqui o pior de tudo é que eu tenho um filho de um ano que ela levou embora. Dia 27 vai três meses que não vejo meu filho. A dor é tremenda no coração uma angústia uma falta do meu filhinho. É Antenor realmente a gente não dá para falar que a gente sabe o que você está sentindo viu Antenor? Não dá. Não dá para falar para você que a gente sabe porque a dor é de cada um viu Antenor? A dor é de cada um. Mas não perca a fé não perca a esperança pense em Jesus Jesus aqueles problemas mais difíceis quando a gente entrega para o nosso querido mestre Jesus ele certamente coloca a mão e os nossos queridos do coração que estivemos aqui todos juntos todos reunidos vibrando por você que nós não o conhecemos que a gente recebeu a sua visita na nossa live você não veio nossa live por acaso eu te falo viu Antenor que nós temos ao longo das semanas vários queridos corações que estão sempre fazendo alguma live alguma live de conteúdo doutrinário conteúdo espírita entre nessas lives participe muitos desses amigos estão aqui o Vitor faz o evangelho no lar aos domingos pelo perfil coração de luz a Babi ser espírita no sábado também faz o seu evangelho às sete da noite tem vários e vários corações queridos que fazem as suas lives e eu convido você para estar participando porque isso faz muito bem viu Antenor faz muito bem para você faz muito bem a todos nós não se desespere querido amigo não se desespere sabemos que o que você está passando não deve ser fácil porque por mais que a gente possa às vezes falar eu sei o que você sente não sabemos porque a dor é muito própria a dor é muito íntima ah Babi está dizendo que vai ter live agora às 21 horas perfeito Babi então Antenor entre às 21 horas vai ter uma live tá pelo perfil ser espírita Babi vai estar fazendo uma live tá acompanhe tá lembre-se sempre que Jesus está no leme de nossas vidas e a importância de você ter entrado nesta live que não foi por acaso quantos corações queridos que nos acompanham vibraram por você neste momento na certeza de que Jesus está ao seu lado viu tenha fé em Deus por pior que esteja as dificuldades você tenha certeza que Jesus está te amparando te abençoando e quando a gente coloca aquele problema difícil nas mãos do nosso mestre Jesus ele certamente cuida de nós essa espiritualidade que está junto a nós neste momento está te amparando está te acolhendo e com certeza tenha fé em Jesus tenha fé em Deus que esse problema seu vai ser solucionado tá coloque o seu problema nas mãos de Deus não fale a Deus que você tem um grande problema diga ao seu problema que você tem um grande Deus que Jesus te abençoe e te proteja hoje e sempre queridos amigos agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e até uma próxima oportunidade se a Deus assim o permitir muita paz muita luz um beijo no coração de todos vocês até mais